Fala galera, esse é o meu vídeo há dois minutos atrás eu postei um, eu queria avisar gente que no meu canal ainda não tem nenhum vídeo de Minecraft, eu ainda tava perdendo a desenhar quando eu criei ele, agora eu venho trazer uma novidade do mini world que não tem pouco tempo, que é bem legal aqui ó, fazer aqui nesse lugar, tem como... Epa, desculpa, errei aqui ó, sim, eu clico aqui ó, vou entrar no individual, que você tá vendo essa fotinho aí ó, eu aprendi, descobri lá no Youtube, tem como construir carros agora no Minecraft, vocês querem ver? Ó, você pega um, esse bloco novo aqui, esse né, esse computadorzinho aqui ó, vocês botam a oficina aqui ó, Ô vó, faz menos barulho que eu tô no meio do vídeo, é que eu tô num vídeo, faz menos barulho Não, vai, encosta a porta Então não tá aqui Eu tive que pausar o vídeo Controle da TV da sala? Controle do ar, por exemplo Não tá aqui Pensa, rápido Que eu tô gravando Então fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Vai, não tá aqui Que eu tô gravando Tá aqui Hum Hum even Vá É Hum 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 Hum